E.A. Sports, it's in the game. Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um vídeo do canal NBA Life BR. Eu sou o Silvio Ortiz. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, já se inscreve agora, já curte esse vídeo. A gente tem aqui no canal uma meta de sempre tentar buscar os 50 curtidas, então por favor me ajude. E é o seguinte, hein? Hoje eu tenho dica boa pra quem curte um basquete, tanto pra aquelas pessoas que vão bater uma bola aí de fim de semana com os amigos, aquele famoso rachão, aquelas pessoas também que gostam de jogar o Live Run aqui no NBA Live, aquele bate-bola de streetball, ou até mesmo qualquer outro jogo que seja de videogame aí que você gosta de jogar. Essas dicas são boas pra todo mundo, tá? Se você gosta de basquete, escuta bem essas dicas e espero que possa ajudá-los. Tamo junto! Bom, galera, é o seguinte, a primeira dica, talvez a mais importante, passar a bola. Botão X no Playstation, botão A no Xbox One. Não tenha vergonha de usar o botão de passe, é muito importante. Por quê? Você passando a bola, se os seus companheiros estiverem se movimentando, você vai achar a gente livre, o seu companheiro vai poder pegar na bola, vai poder brincar também, se divertir também. Então, por favor, não esquece de passar a bola. A bola sempre vai correr mais do que o jogador, independente da velocidade que você tenha no videogame, no seu jogo de preferência ou na vida real, a bola sempre é mais rápida. Então, faz um favor pra todo mundo, passa a bola, tá? Não vai querer ser o inconveniente que depois ninguém mais vai querer jogar com você. Segunda dica é o seguinte, muita gente gosta de ficar correndo pra perto de onde tá a bola. Isso é horrível, gente. Você tem que o quê? Espaçar a quadra. Ou seja, o cara tá com a bola ali no meio da quadra, espalha bem, vai lá pra um canto, acha um espaço na quadra onde não tenha ninguém, porque você sabe que no jogo, assim como no videogame e na vida, quanto mais sozinho, mais fácil converter o arremesso. Então, o quê que você quer? Achar um espaço na quadra onde não tem ninguém. Seu amigo que já recebeu a dica primeira de passar a bola, vai te achar sozinho e a probabilidade vai ser muito maior. Então, por favor, espalhe bem a quadra que vai ficar muito mais fácil pra todo mundo. Bom, e a última dica que eu tenho pra hoje é uma dica defensiva, tá? É muito importante, aliás, como tudo na vida, preparação. Então, mesmo quando você vai num racha, você vai lá na quadrinha lá, você já sabe mais ou menos quem tá na quadra, você já sabe mais ou menos as características, né? Você já sabe, pô, aquele cara ali chuta, pô, aquele cara ali gosta de cortar pro lado direito. Então, você já tem uma certa preparação pra aquilo. No videogame também é igual. O que que é a preparação? Você tem que saber quem você vai marcar. Isso é fato. Você tem que saber, você não pode ficar lá no meio do rachão, lá do futebol, boiando, correndo pra tudo quanto é lado e seu cara lá fazendo cesta sozinho. Então, tem que saber quem você vai marcar. Depois que você sabe quem você vai marcar, é bom você saber as características desse cara pra você saber o que você vai fazer pra anular esse cara. Por exemplo, se o cara é um pivô que não chuta, você não precisa ficar tão grudado quando o cara abre na linha de três. Você pode dar uma flutuada. Se o cara é um arremessador, é bom você ficar o tempo todo perto do cara ali, contestando o arremesso, preocupado. Não dá pra você ficar flutuando muito, senão ele vai receber bola sozinho. Então, sempre é importante, quando você já estiver no lobby, dar uma olhada quem você vai enfrentar, ver as características, pra você saber como defender. Assim como quando você chega no rachão, já dá uma olhada na galera jogando antes, vê cada um, o que que cada um faz, que aí quando você entrar, você já vai estar bem mais preparado pra defender qualquer um. Valeu? É nóis! Espero que vocês tenham gostado, espero que as dicas ajudem. Até a próxima! Fica com esse recadinho bem importante que eu vou dar agora no final. Galera, o recado que eu tinha pra dar no final, na verdade, é um agradecimento. Muito obrigado a todos vocês. 3 mil inscritos aqui no YouTube. Eu quero muito mais, é lógico, mas é uma marca que eu fico muito feliz em alcançar. Queria pedir também pra vocês que curtem basquete, gostam aqui do canal, pra me seguir também no Instagram, que é muito importante eu continuar crescendo no Instagram, continuar buscando coisas novas pro canal. E lá no Instagram é bem bacana, eu mostro aí minha vida, meu dia a dia, com basquete, viagens. Então é bem legal, espero que vocês sigam lá. Qualquer dúvida que ficou aqui desse vídeo, comenta aí. Qualquer sugestão pra um próximo vídeo aí, de dica, tutorial, também deixa no comentário, que eu procuro sempre responder. Valeu galera, muito obrigado mesmo. Nós estamos juntos, basquete sempre. Até a próxima! Fui!